Eu estou de volta na programação da TV Fevale, seguindo a cobertura da terceira edição do Fevale Portas Abertas. Eu converso agora com a Luciane, porque aqui no Prédio Branco estão acontecendo cinco oficinas nesta manhã. Ela, que é coordenadora dos programas e também projetos de extensão aqui da instituição, vai falar um pouquinho mais sobre essas atividades programadas com tanto carinho. Bom dia! Bom dia! Então, o Espaço Cidadão é um evento que já acontece todos os anos. Esse ano está integrando o Fevale de Portas Abertas e ele é voltado principalmente aos beneficiados dos projetos de extensão e organizado também pelos professores e acadêmicos que estão vinculados aos projetos. Então, são atividades bem diferenciadas para proporcionar uma manhã bem diferente para eles. Bom, era isso mesmo que eu ia te perguntar. Quais são essas atividades? São oficinas bem diferenciadas justamente para atender um número maior de pessoas que têm gostos diferentes, né Lu? Exatamente! Tem esse propósito e também oferecer uma atividade diferente do que eles fazem no projeto. Então, projetos que estão trabalhando, por exemplo, com a educação física, hoje estão fazendo atividades voltadas à questão da pele, do uso do filtro solar, da parte da cozinha, então também da gastronomia, né? Uma receita saudável para o verão. Eles estão fazendo um sorvete de frutas, né? E temos também o pessoal da foto, o pessoal da administração com planejamento familiar e da moda com imagem pessoal. Então, são bem diferentes e proporcionando outras vivências para eles. Bom, lembrando também que as atividades são gratuitas. Exatamente! Estão abertas também para outras pessoas que estiverem no campus e quiserem prestigiar. Tá certo! Obrigada pelas informações, Luciane. Lembrando que essas atividades acontecem somente na parte da manhã. Se você não conseguiu acompanhar, não se preocupe, até o final do dia, diversas atividades vão acontecer aqui no campus para todos os gostos. Estamos aqui no Campus 2 e a qualquer momento voltamos mais na programação da TV Fivale com outras informações. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus